Estiverem funcionando. Eu acho que o cara que está lá no comando das maquininhas. Não consegue ganhar de novo nas maquininhas. Nas próximas competições que tem por vir aí. E a PTzada que duvidava que o camarada tinha ligação com o Foro de São Paulo. E com os ditadores. Foi proibido de falar durante muito tempo. E quem falasse era multado. Que o cidadão camarada tinha ligação com o Foro de São Paulo e com os ditadores. Nada mais do que esta imagem aí para dizer a verdade. Eu não converso. Não quero próximo de mim esse pessoal. Então não vou jogar isso na cara deles. Porque eu enojo as pessoas que... Sinceramente não dá. Não tem conversa. Não tem diálogo. Cortando o assunto. Marcos Duval hein gente. Do nada. Vão na casa dele. Revira tudo. Atrás do pendrive laranja. Aí ele pede afastamento. Porque sentiu uma dor no peito. Gente isso não está cheirando algo muito estranho. Não parece que tentaram tirar o que tiraram ele. Não estou afirmando né. Mas parece que ele foi tirado de cena. A força. Parece né. Algo. Fica aí uma dúvida no ar. Que foi tirado de cena e não. E que tudo foi algo bolado. Parece. Dá a parecer que foi algo bolado. E que ele foi tirado de cena né. Algo muito estranho. Muito. Muito mesmo. Essa aí sumiço do Marcos Duval. Sendo que em todo o tempo ele falava desse pendrive laranja. Que no momento certo ele ia soltar o pendrive laranja. Pra mim ele falou demais né. Quando você tem uma arma secreta. Não pode falar pro seu inimigo. Que você tem uma arma secreta. Senão ela não vai mais ser secreta né. Ele vai saber a sua estratégia. E vai de madrugada. Antes que você use ela aí. Acaba com você. Ou toma ela de você né. Então. Se era blefe. Ou não. Nós não sabemos. Mas que algo muito estranho. Parece. 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 Parece.